eu reparo nos mínimos detalhes, tá ligado? E, velho, essa é a segunda coisa. Segunda coisa, reparar nos mínimos detalhes de cada música que estiver ouvindo. E isso eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, em outras lives, falando de outras coisas. Mas é um bagulho que eu não vou deixar de falar aqui. Porque isso é uma coisa determinante pra você ter criatividade, tá ligado? Antes de eu te apresentar essa pílula mágica, você precisa entender isso de uma vez por todas, mano. E, velho, seguinte. Isso é um exercício, beleza, rapaziada? Quando você executar qualquer música, passa desse momento uma meditação. Deixa eu ver se tá tapando alguma coisa ou não. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Rapaziada, meditação, não sei se vocês conhecem, tá ligado? Mas a meditação é basicamente o ato de você focar na sua respiração e apenas isso. Tipo, muita gente tá apegado a pensamentos que estão passando na cabeça e, tipo, eles vão continuar passando. Só que, tipo, mano, quando você se apega a esses pensamentos, você meio que vive apegado a eles, tá ligado? Desde pequeno, você meio que viveu assim e você nunca contestou isso. O que é que a meditação propõe? De você simplesmente focar em uma coisa só, que é a sua respiração. Isso quer dizer que você vai parar de pensar? Não. Os pensamentos vão correr, mas é importante que você foque na respiração pra que assim você tenha um momento de plenitude, tá ligado? De calmaria. E é isso que a meditação propõe. E por que é que eu digo pra quando você escutar qualquer música, você fazer desse momento uma meditação? Porque, velho, o seu único objetivo, único objetivo, vai ser focar em um instrumento de cada vez, tá ligado? É como se o instrumento fosse a respiração da meditação. O objetivo da respiração da meditação é o quê? É você focar somente no ato de você respirar. O que é que eu quero dizer com isso? Observar a inspiração, por exemplo. Você vai... Você, geralmente, a galera instrui. Isso eu tô falando porque eu medito, beleza, rapaziada? Esse é um exemplo que eu consigo dar pra vocês. Mas, basicamente, quando eu tô meditando, mano, eu foco no ar, entrando no meu nariz, indo até o pulmão, depois voltando e saindo. E, tipo, eu me divirto desse processo porque eu tô foco... Eu tô experienciando isso com, velho, com tudo o máximo possível. E é que eu quero dizer com isso, mano. Eu levo isso também pra música. E, velho, o seu único objetivo em fazer uma meditação musical, né, vai ser focar em um instrumento de cada vez. Então, tipo, na track não tem uma percussão? Você vai focar na percussão primeiro? Ou então você escolhe o primeiro item pra você focar, mano. E aí você começa. Pô, vou focar nessa melodia de guitarra aqui. Tá me fazendo viajar. Eu vou focar nessa melodia. Você vai lá, ouve a música, e foca só na melodia da guitarra, tá ligado? Aí depois você troca pra percussão. E fica focando em cada pedaço da percussão, mano. Tá ligado? Tipo, você esmiuçando isso, mano. Depois você vai lá e foca na linha de baixo. O que é que isso vai lhe trazer de benefício, velho? Simplesmente uma consciência musical mais apurada. E não importa, velho, se o seu estilo for a rocha, a brega funk, não importa. Isso não é só pra jazz, não é só pra rap, não é só pra tal estilo. Não, pra qualquer música que você quiser produzir melhor, você vai e ouve as melhores músicas que você considera daquele gênero musical e você vai lá e escuta cada instrumento de cada vez, mano. Porque isso vai te trazer uma consciência musical muito mais apurada. Muitas vezes as pessoas ficam travadas no processo criativo porque elas não têm referências o suficiente pra conseguir ter mais criatividade, tá ligado? O que é que eu quero dizer com isso, tá ligado? É tipo, é como se, por exemplo, você tá tentando fazer um trabalho da sua faculdade e tem pesquisas. Toda pesquisa, mano, precisa ter uma lista de referências. Senão, de onde é que você tá tirando as informações? Você não vai tirar a informação porque é uma pesquisa. A pesquisa é baseada em informações externas. É uma coisa similar a esse bagulho que eu tô falando pra vocês. Não é igual, mas é similar. Velho, pra você fazer uma música boa, você precisa ter referências boas guardadas na sua cabeça. Porque isso vai te trazer, com certeza, muito mais profundidade na hora de você fazer ter criatividade. Tipo, hoje em dia eu não tenho dificuldade nenhuma porque eu tenho muita referência na minha cabeça. Eu ouço de tudo, velho. Eu ouço de tudo e toda música que eu coloco eu reparo em cada detalhe, tá ligado? Lógico, tem que ser uma música que me agrade. Eu não vou ficar ouvindo música que não me agrade, tá ligado? Quando tem uma coisa que não me agrada, eu simplesmente tiro, eu não me forço a ouvir, sacou? Porque eu sei que eu não vou ter uma experiência boa ouvindo aquilo. Eu não vou ficar focando em cada instrumento porque eu vou simplesmente querer acabar com aquilo o mais rápido possível. Então, não é esse o objetivo. Bota um estilo que você curta, mano, e que você queira produzir e comece a escutar cada detalhe porque, velho, isso é uma parada muito importante pra que você entenda e pra que você tenha dentro de si antes de você aplicar a pílula mágica da criatividade.